Que a mulher que ele tanto amou, foi embora E entre frases escoltadas, ele dizia assim pra sua amada De uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca conheceu de mim Todo mimijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora Eu kitipu, 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 kitipu